Rota 66 Uma pessoa que canta muito no louvor da igreja Uma pessoa que chora emocionada durante uma pregação Uma pessoa que tem um grande sentimento pelo evangelho Não significa que ela ama a Deus Agora pra você é um programa diferente e eclético Rota 66 com o professor Luiz Saião Estamos apresentando uma série de estudos no livro de Deuteronômio Destaque de hoje é o capítulo 6 com o tema Para amar é preciso demonstrar Vamos encontrar o grande mandamento do amor Da obediência e da instrução para toda a família Quem ama também corre perigo Essa é a advertência Onde está o seu tesouro? Aí estará o teu coração O que você valoriza na vida? Você sabe viver ou apenas sobrevive? Ama ou só quer ser amado? Acompanhe essa exposição É sensacional Como estamos vendo O livro de Deuteronômio Enfatiza A aliança de Deus com o povo de Israel Esta aliança que tem como coração Os dez mandamentos Tão famosos na tradição da ética Da civilização ocidental Bastante demonstrados ali no capítulo 5 E agora nós chegamos ao capítulo 6 Cujo tema fundamental é o amor Que deve ser dedicado a Deus Existe aqui no livro de Deuteronômio Nesta parte relacionada com o discurso Que Moisés apresenta no texto Vimos que o primeiro discurso Aparece do capítulo 1 até o capítulo 4 E o segundo discurso a partir do finalzinho do capítulo 4 E que apresenta principalmente as exigências dessa aliança E o texto então nos diz o seguinte A partir do versículo 1 Conforme o lemos na nova versão internacional da Bíblia Esta é a lei Isto é os decretos e as ordenanças Que o Senhor o seu Deus ordenou Que eu lhes ensinasse Para que vocês os cumpram na terra Para a qual estão indo Para dela tomar posse Desse modo vocês Seus filhos e seus netos Temerão o Senhor o seu Deus E obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos Que eu lhes ordeno Todos os dias da sua vida Para que tenham vida longa Ouça e obedeça ao Israel Assim tudo lhe irá bem E você será muito numeroso Numa terra onde mandam leite e mel Como lhe prometeu o Senhor O Deus dos seus antepassados E aí a partir do versículo 4 Vem a grande exigência Que o Senhor faz para Israel E aparece aqui um dos textos Mais famosos de toda a tradição bíblica Que diz o seguinte Ouça, ó Israel, o Senhor O nosso Deus é o único Senhor Ame o Senhor, o seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma E de todas as suas forças Que todas estas palavras Que hoje lhe ordeno Estejam em seu coração Ensine-as com persistência A seus filhos Converse sobre elas Quando estiver sentado em casa Quando estiver andando pelo caminho Quando se deitar E quando se levantar Amarre-as como um sinal Nos braços E prenda-as na testa Escreva-as nos batentes Das portas de sua casa E em seus portões Como podemos observar aqui Esse texto é muito conhecido Como Shema Israel Ouça, ó Israel Os judeus religiosos até hoje Repetem estas palavras Desse texto No seu momento de culto A Deus E esse texto Que originalmente diz Shema Israel Adonai Elohei No Adonai Echad Esse é uma espécie De texto Que faz uma Declaração de fé Uma espécie de Texto que Mostra quem é O Senhor Quem é o Deus de Israel O nosso Deus É um Deus Único Ele é o único Senhor Não há nenhum outro Como Deus é o único Senhor Como este Deus Está em aliança Com Israel Então Nesta aliança Neste contrato Neste acordo Neste relacionamento Há uma exigência fundamental De onde procedem Todas as outras exigências E essa exigência É o amor Amar Na nossa sociedade Tem sido reduzido A simplesmente A um sentimento A uma espécie De variação emocional Para muitas pessoas A única forma de amor É um amor romântico Para outros O amor está relacionado Com uma paixão Desenfreada Quando a pessoa Simplesmente faz loucuras Em função Daquilo que ele julga Amado E assim Nós temos Diversas ideias Um tanto quanto Distintas Da perspectiva bíblica E o texto Então diz Olha Amar Na verdade Precisa ser Demonstrado Nós vamos ver Que quem ama A Deus Não é tanto A pessoa Que tem Grandes sensações Ou manifestações Emocionais Fortes Para com Deus Ou relativas A Deus Mas principalmente A pessoa Que está de fato Disposta A obedecer A Deus E a praticar A sua vontade E o texto É muito claro Ao dizer Que o que Deus Deseja Nesse relacionamento É que aqueles Que estão em aliança Com ele Amem a Deus Inteiramente De forma Absolutamente Integral De todo o coração De toda a alma E de todas as forças Isso significa Tanto com a sua Capacidade mental Psicológica Como Com a sua intenção Com a sua vontade Com o seu espírito E com O seu físico Com o seu corpo Com os seus Membros Que estão Em ação E o texto Prossegue Dizendo A finalidade Desta Mensagem Aqui apresentada Desta demonstração De amor É que as palavras Da aliança Uma referência Inclui naturalmente Aqui os Dez mandamentos Devem estar Enraizadas No íntimo Do ser humano No íntimo Do coração E todos Devem ter Como responsabilidade De ensinar Estas coisas Aos seus filhos Durante o tempo todo Diferentemente De muitas pessoas Da sociedade atual Que entendem Que o líder religioso Ou a igreja Ou a comunidade Ou a sinagoga Ou não sei mais quem É responsável Pela formação Da fé Dos seus filhos O texto Diz Diretamente E do jeito Que a coisa Está aqui Se volta Claramente Para o líder Da família Para o pai Você deve Conversar Sobre estas coisas Quando estiver Sentado em casa Andando pelo caminho Quando se deitar Quando se levantar Ou seja O tempo todo E até mesmo Deveria manter O que foi Mantido Na tradição judaica Amarrar Esses mandamentos Como sinal Nos braços Na testa E também Nas portas Da casa E dos portões Muitos judeus Religiosos Fazem isso Inclusive Literalmente Na tentativa De mostrar De valorizar Os preceitos Que aparecem Na aliança E como é que Nós vamos Provar Que este amor É uma realidade A continuidade Do texto Desde o versículo 10 Conforme podemos Observar Na NVI Vai deixar isso Muito claro O texto Então nos diz O seguinte Nas escrituras Sagradas O Senhor O seu Deus Os conduzirá A terra A terra que jurou Aos seus antepassados Abraão, Isaac e Jacó Dar a vocês Terra com grandes E boas cidades Que vocês não construíram Com casas cheias De tudo Que há de melhor De coisas Que vocês não produziram Com cisternas Que vocês não cavaram Com vinhas e oliveiras Que vocês não plantaram Quando isso acontecer E vocês comerem E ficarem satisfeitos Tenham cuidado Não esqueçam O Senhor Que os tirou Do Egito Da terra Da escravidão Problema De que quando Nossa vida Melhora E tem um pouco Mais de prosperidade Deus Começa a tomar Segundo plano Então o texto Deixa claro Temam o Senhor O seu Deus E só a ele Prestem culto E jurem Somente pelo seu nome Não sigam Outros deuses Os deuses Dos povos ao redor Pois o Senhor O seu Deus Que está no meio De vocês É Deus zeloso A ira do Senhor O seu Deus Se acenderá Contra vocês E ele os banirá Da face da terra Não ponham A prova O Senhor O seu Deus Como fizeram em Massá Obedeçam Cuidadosamente Aos mandamentos Do Senhor O seu Deus E aos preceitos E decretos Que ele desordenou Façam o que é justo E bom Perante o Senhor Para que tudo Lhes vá bem E vocês entrem E tomem posse Da boa terra Que o Senhor Prometeu sobre o juramento A seus antepassados Expulsando todos Os seus inimigos De diante de vocês Conforme o Senhor Prometeu Então fica muito claro Nesse texto Que a obediência Dada ao povo de Israel Estava condicionada Claramente A obediência Condicionava As bênçãos Que o povo Haveria de receber Então se alguém Se esquecesse de Deus A pessoa ia ser Lembrada De maneira Dolorida Se a pessoa Se voltasse Para Deus Certamente As bênçãos Especialmente Da terra Estariam Sobre Tal pessoa E a exortação Nesse texto É claramente A obediência Porque não faz sentido Dizer que se ama Deus Que se valoriza Deus Quando não Se está disposto A obedecer A Deus E principalmente Quando Deus Deixa de ser prioridade A pessoa passa A servir Outros interesses Em primeiro lugar Na sua própria vida Então o texto Diz claro Amar É obedecer Amar a Deus De coração É estar disposto A seguir Os seus preceitos A sua vontade A sua palavra Qualquer outra Orientação Distinta Dessa Não deve Nem sequer Ser considerada E o final Do capítulo 6 Continua falando Da importância De que esta Realidade Esta aliança O coração Desta aliança Que são os 10 mandamentos Que mostram Como deveria ser A base Da relação Com Deus E a base Da relação Entre os seres humanos O mais importante De tudo É que esta mensagem O centro Desse relacionamento De Deus Com o homem Precisava ser Passado Adiante Para a própria Família Nós temos Uma grande Crise Na sociedade Que vivemos Porque Ideologias E propostas Que desconsideram O amor a Deus Até mesmo A existência De Deus E o valor Dos preceitos De Deus Estão Muito presentes Em nossa sociedade Nós temos Muitas dificuldades E problemas Porque os pais Praticamente Não participam Tão intensamente Da educação Dos seus próprios Filhos Entende que o Estado Ou que a televisão A mídia E outra coisa Mas Deva ser O principal Responsável Por isso Mas o texto Diz Olha É muito importante Que os preceitos Ligados a Deus Sejam passados Adiante O texto então Diz No futuro Quando os seus filhos Perguntarem o que significam Esses preceitos Decretos e ordenanças Que o Senhor Nosso Deus Ordenou a vocês Vocês responderão Fomos escravos Do faraó no Egito Mas o Senhor Nos tirou de lá Com mão poderosa O Senhor Realizou Diante dos nossos olhos Sinais e maravilhas Grandiosas e terríveis Contra o Egito Contra o faraó E toda a sua família Ele nos tirou Do Egito Para nos trazer Para cá E nos dar a terra Que sob juramento Prometeu A nossos antepassados O Senhor Nos ordenou Que Obedecêssemos A todos Estes decretos E que temêssemos O Senhor O nosso Deus Para que sempre Fôssemos Bem sucedidos E que fôssemos Preservados em vida Como hoje Se pode ver E se nós Nos aplicarmos A obedecer A toda esta lei Perante o Senhor Nosso Deus Conforme ele Nos ordenou Esta será A nossa justiça Meu prezado ouvinte A palavra Divina é muito clara A pergunta é Você ama Deus? Responda sinceramente Se isso é verdade Você está disposto A obedecer A palavra de Deus E se isso Realmente tem Valor fundamental Na sua vida Você de fato Toma responsabilidade De compartilhar isso No meio da sua própria família Pense nisso E não se esqueça Para amar É preciso Demonstrar Ou seja Obedecer Você está sintonizado No programa Rota 66 O caminho para entender O ensino teológico Dos 66 livros da Bíblia Essa é a série Deuteronômio Vendo o capítulo 6 Com o tema Para amar É preciso Demonstrar Rota 66 Tem produção E apresentação De Luiz Saião Redação E participação Alberto Veríssimo Na locução Beltrão Numa realização Transmundial Continue com a gente Vem aí As perguntas E respostas Você que está acompanhando O estudo de hoje Em Deuteronômio Capítulo 6 Chegamos agora Com a segunda parte Do programa Trazendo perguntas Para tirar a sua dúvida Professor Luiz Saião Diz o versículo 8 Amarre-as como um sinal Nos braços E prendas na testa A tradição judaica Mais religiosa Nem todos os judeus Fazem assim Mas os que Querem seguir Mais literalmente A lei Colocam O que é chamado De filactérios Que são essas Fitas colocadas Nos braços Com esse conteúdo Dos 10 mandamentos E também Tem o chamado Mesuzá Os mesuzote Como se diz Que são O que é colocado Nas portas Da casa E nos portões Nas entradas Uma boa parte Então Do judaísmo Mais literal Entende que Se adora E se honra A Deus Fazendo isso Mais literalmente Possível A tradição Cristã Tem enfatizado Muito O que está Por trás Do mandamento E não a sua Forma literal A ideia Aqui Que deve ser Enfatizada Na perspectiva Assim mais Neotestamentária É que O que importa É se apegar Firmemente Aos mandamentos De Deus Então a pessoa Pode muito bem Por exemplo Colocar versículos Na parede De casa Como acontece E isso Não há nenhum problema Em fazer isso Desde que a coisa Não seja uma superstição A pessoa Pode decorar A casa toda Com versículos Da Bíblia Mas Aí é que está A questão Isso não é Garantia De Bom relacionamento Com Deus E verdadeira Espiritualidade A pessoa pode Até tatuar A Bíblia Toda no corpo E mesmo assim Não obedecer A Deus Na prática Então por isso É importante Tentar observar Assim O que de fato Deus deseja Não simplesmente Um seguir Uma forma Sem compreender Com profundidade A vontade de Deus É como acontece Em algumas casas A gente conhece A família brasileira O pessoal abre Aquela Bíblia grande Em cima da mesa Da sala Ou deixa num canto Será que isso aí Não é aquela Aquela superstição De que aqui está A presença de Deus Pois é A pessoa às vezes Pode fazer aquilo Até com sinceridade A pessoa pode até Fazer aquilo Com boa intenção Mas ele tem De entender Que aquilo Não vai garantir Por exemplo Que ele esteja Livre de problemas Lutas e dificuldades E nem pode ser Um substituto Para uma fé Verdadeira com Deus Muitas vezes A pessoa Praticamente Age de uma maneira A praticar Uma superstição Evangélica Tá certo Falando em casa Um culto na semana Já não é suficiente E o texto aqui De Deuteronômio capítulo 6 Diz que nós devemos Falar com os filhos Nós devemos conversar Em casa Sobre a Bíblia Mas se a gente Ficar todo dia Falando de versículo bíblico E falando de Bíblia O tempo todo Não vai ficar um negócio Meio assim Já amassante Cansativo Pois é Pastor Alberto Aí você pegou Realmente No centro Da coisa E como ela Precisa ser observada Veja Primeira coisa Importante É saber Que levar Os filhos Para um culto Uma ou duas vezes Por semana Isso Não é substituto Para o ensinamento Da Bíblia Na vida da pessoa Ele vai lá Ouve uma mensagem Fica com 5 10% Do que ele ouviu Se é que ele prestou Atenção E a gente Às vezes imagina Que a igreja É responsável Pelos filhos Da gente Mas a Bíblia Diz que não Nós somos responsáveis Mas aí que está O segredo Da coisa Muita gente Imagina Que ficar Repetindo textos Toda hora Para as crianças Que isso É o suficiente A ideia Não é essa A ideia É Por exemplo Aqui a referência É aos 10 mandamentos O que é essencial O que é fundamental E como é que eu passo O preceito Para os meus filhos Se eu entender Se eu entender Que eu devo Somente repetir Textos E às vezes Fora de hora Sem nenhuma razão Isso dificilmente Vai conseguir Atingir a criança Mas como é que eu vou ensinar Por exemplo Que a gente não deve Cobiçar as coisas Do próximo Vamos supor Que na minha casa Alguém veio lá E esqueceu Um objeto muito importante Eu poderia dizer Olha A pessoa esqueceu O problema dela Se eu não vier buscar A gente vai usando O que eu estou ensinando Para o meu filho Na prática Que eu dou mais valor Ao uso do objeto Do outro Do que a responsabilidade De devolver a pessoa Então na verdade A gente ensina Essas coisas Pelo nosso procedimento Você não precisa Ficar falando O versículo literalmente Você pode transmitir Na linguagem da criança Não faz isso Você acha que Você gostaria Que fizesse isso com você Então se a gente Souber Embutir Incluir Vou dar uma lição Bem fácil Se a gente for tentar Dar couve Para a criança pequena Se você for tentar Dar espinafre Quiabo E peringulir Às vezes vai ser difícil Mesmo que aquilo Seja muito bom Mas se vai um pouquinho No feijão Se tem um pouco De vitamina Ali na gelatina No meio da carne moída A criança come Então acho que a arte Está exatamente Incluindo os princípios Bíblicos Na nossa convivência Cotidiana Mas o que precisa Ser verdade É que os princípios De Deus Devem estar Norteando A nossa vida Noite Dia Sem parar Se não vira Aquela separação O que é santo É só de domingo Durante a semana Cada um Cada um por si Pois é Aí fica muito complicado Muito bem Aqui nós encontramos No versículo 5 Uma frase muito comentada Na Bíblia Muito conhecida Muito falada Amar a Deus De todo coração Mas falando para nós Em sentimento Em saudade Em alegria Em choro Uma grande Manifestação emocional Mas no hebraico Não é bem assim Tanto é que a própria Nova versão internacional Em alguns lugares Faz uma tradução Mais clara Para a pessoa Não se confundir O que é coração Por exemplo Às vezes a Bíblia Usa a palavra coração E ela se refere A toda a interioridade Do ser humano Coração por exemplo É o contrário do corpo Representa Tudo aquilo que não é corporal Num ser humano Às vezes O coração Pode representar mente Fazer uma coisa De coração Na Bíblia Às vezes quer dizer Com a cabeça Com o entendimento E geralmente Como é o caso aqui Ela tem um sentido Não tanto de emoção Mas de disposição E vontade Ou seja A pessoa fazer Com disposição Deliberadamente Ele fez aquilo Realmente de coração Então é importante Para que ao ler A palavra coração Não haja nenhuma Confusão Com o nosso Ouvinte Aqui do Rota 66 Saiba você Que é com o coração apertado Que eu faço essas perguntas E você aí Continue com essa disposição Vem aí agora A aplicação do estudo Para você Hoje no Rota 66 Estudamos Deuteronômio Capítulo 6 Falando sobre o tema Para amar É preciso demonstrar Nós vemos hoje Que a palavra amor É uma das palavras Mais repetidas Na sociedade Toda hora Toda parte Se diz Que é necessário Que haja mais amor Mas no entanto Parece que grande parte Dos nossos contemporâneos Não entende O significado Dessa palavra Na bíblia Deixa A bíblia Deixa bem claro Para nós Que amor É uma disposição Que se manifesta De maneira Concreta Objetiva E quando é que nós Sabemos Se amamos a Deus A grande verdade É que Sem obediência Não há amor Uma pessoa Que canta muito No louvor Da igreja Uma pessoa Que chora Emocionada Durante uma pregação Uma pessoa Que tem um grande Sentimento Pelo evangelho Não significa Que ela ama a Deus Você vai realmente Saber Se a pessoa Ama a Deus Quando ela está Disposta A deixar o erro A ouvir a palavra E a fazer A vontade de Deus Sem obediência Não há Amor Nenhum Bom Terminamos Mais um Rota 66 Espero você Nesse mesmo horário E nessa mesma emissora Acesse o site Transmundial.com.br E até o próximo encontro Com aquele abraço E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto